Música Lá vem cobrança, batida e o gol! Gol! Gol do São Bernardo! Lateral que Vinícius cobra para a equipe do 15 e o 15 vem outra vez, lá vem cruzamento, é bom lance, boa bola, cabeçada e o gol! Gol do 15 de Piracicaba! Olha a chegada, batida para o gol e o gol! Gol do São Bernardo! Bom levantamento, olha o perigo e o gol! Gol do 15 de novembro de Piracicaba! Muito bem, te vemos!